Como conseguir ser aprovado de primeira no concurso da SPSEX? Essa é uma das perguntas que eu recebo com maior frequência de vocês, candidatos, jovens que sonham em ingressar nas Forças Armadas através de um concurso público. Então seja muito bem-vindo à nossa aula 07 da Semana Zero Elite 1000. Vamos falar sobre tudo aquilo que eu fiz para ser aprovado de primeira no concurso da SPSEX. Eu já chego perguntando para você o seguinte, você entendeu o processo de aprendizagem que eu expliquei na última aula? Se você não entendeu, se você não viu a última aula, pague já as suas 10 flexões e não deixe assistir as outras aulas. Todas as aulas que foram feitas aqui na nossa Semana Zero têm conteúdos importantíssimos para você. Então mesmo que você de repente veja uma aula, eu já sei tudo o que vai ser falado nessa aula. Assiste a aula, com certeza você vai aprender alguma coisa nova, vai levar algum conhecimento importante para você e para a sua vida. Beleza? Então vamos lá. Como eu consegui ser aprovado de primeira? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu tive que superar. Por exemplo, base fraca. Então eu não tinha uma boa base, eu não tinha me dedicado aos estudos, apesar de estudar num bom colégio, porque eu era bolsista, porque eu jogava basquete, eu era da equipe de basquete do meu colégio, então eu estudava num colégio muito bom. Só que eu não aproveitei essa oportunidade. Então você se identifica com isso aí? Você teve uma boa oportunidade e não aproveitou? Pois é, cara. Então eu não aproveitei, eu não tinha uma boa base, eu não tinha materiais direcionados para o concurso da SPCX, então eu fiz a prova no ano de 2009. Então a gente não tinha a quantidade de assuntos, não tinha semana zero, no canal do Tenente Thiago Henrique, com informações bizuradas para você, não tinha essa quantidade de informação que existe hoje na internet. Então era muito mais difícil você conseguir material direcionado, não existiam cursos online como existe hoje. Então eu estudei sozinho em casa, eu basicamente estudei sozinho. Eu, o edital do concurso, os meus livros do ensino médio, livros que eu pegava emprestado, que eu pegava em bibliotecas, apostilas, tá? Então eu estudei basicamente sozinho e passando por dificuldades financeiras. Então minha família passava por muitas dificuldades financeiras na época, né? Minha mãe, mãe solteira, sustentava a casa sozinha, eu, minha irmã, tá? Mas isso não foi motivo para mim parar, tá? Nem a minha, nem a minha irmã, que se formou em medicina com 25 anos de idade, tá? Passou no vestibular de medicina com 17 anos, de universidade pública. Tá? Com 17 anos ela passou no vestibular, tá? Com 19 anos eu ingressei na SPSEX e todos nós, nós dois, tivemos que ultrapassar tudo isso aí, ó. Então qual que é a sua desculpa? Ah, eu tenho uma base ruim? Ah, minha família não tem condição? Cara, você pode superar tudo isso se você quiser. Então, eu consegui ser aprovado porque eu tinha propósito e foco. Essa é a primeira coisa. Você tem que saber o que você quer. Eu sabia o que eu queria. Eu tinha o meu propósito. Eu tinha o meu foco. Meu foco era ser aprovado no concurso da SPSEX. Ponto final, tá? Eu tinha muita organização. Eu me organizei de uma forma muito, muito metódica. Então eu tinha o meu horário que eu acordava. Todo santo dia eu acordava naquele horário. Eu tinha os meus horários de estudo. Eu sabia, eu fiz um... Não existia, né? A organização que a gente tem hoje na plataforma Elite 1000, por exemplo. Eu fiz aquilo numa planilha do Excel. Então eu fui lá. O que eu tinha que estudar na segunda, na terça, como eu expliquei na última aula pra vocês. Então eu me organizei de uma forma muito, mas muito, mas muito forte mesmo. Muito eficiente. Eu basicamente, pessoal, eu fiquei em casa estudando. Eu abandonei a minha vida social. Não tinha final de semana, não. À noite eu tinha o meu horário certo de comer, de dormir, de praticar atividade física. Então, meu método de estudos, que eu vou falar um pouco sobre isso com vocês também, foi basicamente focar no edital, estudar a teoria com muita força, depois começar a praticar muitos exercícios. E eu fiz tudo isso com muita antecedência. Então eu estudei com um pouco mais de um ano de antecedência pra prova da SPSEX. Cerca de 13 meses ali. Então, quanto maior for a antecedência, melhor. Bote isso na sua cabeça, tá? Então, ó, propósito e foco. Foco na SPSEX e ponto final. Era isso que eu tinha. Então eu não ficava procurando informação sobre ESA, sobre EAA, sobre... Não! SPSEX. A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser aprovado na SPSEX? Ponto! Eu não fiquei pulando de galho em galho. Eu não fiquei procurando informação sobre outros concursos. Ah, mas será que eu não passo na SPSEX? Eu vou procurar em outros concursos mais fácil? Não! Negativo! Eu foquei no edital da SPSEX. Foquei no meu cronograma. Então eu fazia o meu cronograma. É isso aqui que eu tenho que estudar hoje. Eu só... Eu só me tirava... Eu perdi um pouco do meu foco depois que cumpria todos os meus objetivos, todas as minhas missões pra aquele dia. Tá? Então foco no meu cronograma. Eu montei o meu cronograma de estudos e eu foquei nele. Eu não fiquei procurando informações mesmo porque nem tinha, nem era tão fácil, né? Eu não fiquei procurando a fórmula mágica pra ser aprovada na SPSEX ou pedindo bisu pra alguém. Não! Eu fiz o meu bisu. Então não fica perdendo tempo. Muitas vezes em grupo de WhatsApp ou Telegram ou em grupo de estudos que o pessoal fica perdendo o foco o tempo todo. Pegando o bisu com outras pessoas que às vezes nem sabem o que estão falando. Tá? Então pegue o bisu com quem realmente sabe o que está falando. Um cara que é sério. Um cara que de repente está estudando de uma forma séria. Um cara que já foi aprovado. E não perca o seu foco. Tá? Sem redes sociais. Sem vida social, na verdade. Eu coloquei entre parênteses. Eu não tinha vida social, cara. Eu abandonei a minha vida, eu costumo falar, por um ano pra ser aprovado na SPSEX. E valeu muito a pena. Não adianta você ficar em cima do muro. Ah, eu quero passar na SPSEX, mas eu também quero todo final de semana ir pra festa e encher minha cara de cachaça lá. Pô, não é compatível, cara. Não tem como. Não tem como. Você tem que plantar no momento correto pra sua colheita ser próspera e segura. Plante no momento correto. Tudo que plantar e certamente colherá. Está na Bíblia. Então, se você quer colher a sua aprovação, você tem que fazer uma plantação muito boa. Então, eu abandonei a minha vida social. Eu não tinha vida social. Minha vida era estudar, estudar, ajudar em casa como eu podia. Depois eu comecei a administrar aulas particulares e tudo mais pra ajudar em casa. E estudar, ponto final. Tá? Organização. Então, eu tinha os meus horários bem definidos. Eu tinha um cronograma semanal de estudos. O meu cronograma foi baseado no último edital. Então, eu peguei lá o edital e construí o meu cronograma em cima dele, assim como é o cronograma do Elite 1000. E eu fazia os meus resumos no caderno. Eu ia estudando, fazendo resumo. E eu utilizava esses resumos pra fazer minhas revisões. Tá? Então, meu método de estudo, cara, foi muito simples. Tá? Muito simples. Teoria. Eu via teoria. Estudava teoria. Depois eu começava a fazer exercícios de fixação. Exercícios mais fáceis. Depois, revisão, exercício, revisão, exercício, revisão, exercício, revisão. É isso. Não tem segredo, cara. Não tem uma fórmula mágica do sucesso. Não tem. É estudar a teoria. Aprendi. Beleza. Agora eu vou fixar através de exercícios. Exercícios simples. Depois disso, vou revisar. Ver meus resumos. Depois eu vou fazer mais exercícios. Depois eu vou refazer exercícios que eu já fiz. Depois eu vou fazer aqueles exercícios que eu tinha errado. Pra ver se eu realmente aprendi. Depois, mais revisão, mais exercício e por aí vai. É essa a fórmula. Não tem nada diferente disso, cara. Todo mundo que passa no concurso público faz isso. Acredita em mim. Então, uso de resumos pra revisar. Muitos exercícios de todas as fontes. Então, eu pegava livro de ensino médio. Eu pegava livro de ensino fundamental. Fazia questão de geografia, de história. Tudo que aparecia de exercício, eu fazia. Não importa. Eu não ficava só. Eu só vou fazer exercício da SPSEX. Eu só vou fazer exercício de concurso militar negativo. Eu fazia todo e qualquer tipo de exercício que aparecia na minha frente. Tá? Por quê? Porque quanto mais conhecimento, lógico, dentro dos conteúdos que estavam no edital. Quanto mais conhecimento, melhor na minha cabeça. Quanto mais formas de abordar um determinado conhecimento numa questão eu conhecesse, melhor. E aí, no final da minha preparação, olha isso. No final da minha preparação, nos últimos três meses da minha preparação, eu comecei a fazer provas anteriores. E aí, quando eu comecei a fazer provas anteriores, eu já tinha feito tanto exercício, mas tanto exercício, que o que aconteceu? Eu fui bem nessas provas anteriores. Agora, o que acontece é que muitos jovens, no começo da preparação, já querem fazer provas anteriores. Daí, o que acontece? O que acontece? O cara não vai bem, aí ele fala, ah, essa prova é muito difícil, eu não consigo passar. Aí ele desiste. Você está fazendo errado. Então, estude a teoria, revise, faça exercícios. Mais pra frente, quando você estiver preparado, quando você estiver com base sólida, você vai estar com vários meses de estudo na carcaça, você vai conseguir fazer provas anteriores. Tá? Então, leve em consideração isso aqui que eu estou falando pra você. Cerca de 12 meses, na verdade, foi um pouco mais de 12 meses pra prova que eu comecei a estudar. Quanto maior a antecedência, melhor eu falo isso o tempo todo. Isso é meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Né? Então, não tem segredo, pessoal. Foi isso, isso aqui, ó. É a nata, né? Eu coloquei aqui que é um jargão militar que a gente costuma falar. É a nata da nata da nata. É o supra sumo. É isso. Não tem nada muito diferente disso. Não tem um segredo, um mistério pra ser aprovado num concurso. Não tem. É isso. É estudar a teoria. É fazer exercícios mais simples. Errei. Como que eu faço? Errei uma questão. Errei uma questão. Você tem que buscar a solução daquela questão. Seja através de um amigo, de um professor, de uma resolução em vídeo. Beleza. Agora eu já sei como fazer essa questão. Continue estudando. Depois você volta naquela questão que você tinha errado. Tenta fazer ela de novo. Às vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai errar ela de novo. E aí você vai melhorando. É isso. É um tijolinho todo santo dia. Por muito tempo. Não queira construir o muro da sua aprovação. Rápido demais. Senão não dá certo. Não dá certo. Independente se você teve uma bobagem. Se você teve uma base ruim. Independente da sua condição financeira. Independente se as pessoas te apoiam ou não. É isso. Esse é o caminho. Coloque isso na sua cabeça. Então, guerreiro. Se você quiser se preparar com o Elite New. Essa é a nossa fórmula. Esse é o nosso segredo. O segredo é que não tem segredo. O segredo é que você tem que fazer exercício. Você tem que ver a teoria. Fazer exercício. Você tem que ir cada dia mais colocando um tijolinho para a sua aprovação. Muitas vezes você vai errar alguma coisa por mais de uma vez. Muitas vezes você vai lembrar de uma coisa. Daqui a alguns dias você vai esquecer. Você vai ficar com raiva. É isso. Então, nós do Elite New não oferecemos uma fórmula mágica para você ser aprovado. Não. A metodologia é essa. É difícil? É. Mas é possível. É isso que a gente acredita. Então, vai lá no nosso site. EliteMill.com.br. Dá uma olhada lá nos nossos cursos. Deixa aqui abaixo quais foram as suas dúvidas. E é isso, cara. Se você quer se preparar para o concurso militar. Coloque na sua cabeça. O seu foco. O seu objetivo. O seu objetivo. É essa. Ponto. A partir daí, é fazer o seu planejamento para atingir o seu objetivo. É isso. Tá? Então, fica com Deus. Espero que você tenha gostado dessa nossa semana. Semana zero. Tenha sido algo engrandecedor para você. Essas informações que eu trouxe aqui para você. Tá? Então, te desejo muita sorte. Muito sucesso aí na sua preparação. E se você quiser se tornar um aluno Elite New, vai lá no nosso site EliteNew.com.br. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.